Bom dia a todos, a todas presentes aqui a essa formatura, cumprimentar o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e também o nosso secretário de Junto, Coronel Esli, um dos dois, saudar a toda a nossa equipe, a todos os nossos colaboradores. Quero cumprimentar a nossa brava e valorosa Polícia Militar e um do nosso comandante, Coronel, Claudio Ribeiro Acosta, quero cumprimentar também o nosso conselheiro, anfitrião que nos recebe aqui, conselheiro Márcio Monteiro, e dizer, Márcio, que realmente agradecer pela sua colaboração. Acho que quando nós iniciamos em 2015 o trabalho, e você deixou como deputado federal eleito de ir a Brasília e resolveu ajudar a construir um novo Mato Grosso do Sul, acho que realmente as falas do Carlinhos têm razão, do trabalho, dedicação, principalmente quando nós idealizamos o Mato Grosso do Sul mais seguro, vislumbrando os problemas sequenciais que nós estamos vivenciando hoje em todo o Brasil, da insegurança. E aquele momento ali, realmente foi fundamental, os avanços, o planejamento e a reequiparação, a organização de todo o sistema de segurança, que eu acho que foi fundamental para os avanços e para os indicadores que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul. Saudar o nosso Coronel Juílson Alves do Amaral, em seu nome saudar todo o nosso corpo de bombeiros militares, saudar aqui o patrono da turma, nosso Coronel Claudio Roberto Aires, quero saudar o Paranifo da turma, o professor Mestre Rogério, em seu nome saudar a todos os professores, a todos aqueles que ministraram aí as aulas a essa turma tão importante, saudar o nosso também Tenente Coronel Marcos Paulo, que é Paranifo também da turma, quero cumprimentar o nosso Coronel Mauro Monteiro, lá do Paraná, agradecendo a presença, em seu nome a todos os irmãos paranaenses que estão presentes aqui também nessa formatura, saudar o nosso professor André Mazini, que representa aqui o nosso magnífico reitor, agradecendo ao trabalho da FAPEMES, em especial da UEMES, esse trabalho da interiorização, um trabalho importantíssimo que vocês realizam da nossa Universidade Estadual. Quero cumprimentar o nosso Major de Exército, Vitor Bernardes de Faria, que representa o comandante do CMO, General José Luiz Dias de Freitas, agradecendo em nome dele a todas as autoridades, a todos aqueles que já foram nominados aqui pelo nosso cerimonial. Quero cumprimentar aqui a nossa amiga, Rosimel Ortiz, agradecendo a presença e dizendo, Rosi, eu tenho certeza da saudade, que é comum a você, seus familiares, seus filhos que estão aqui, mas todos os familiares, de uma pessoa querida de todos nós, o Coronel Ortiz é uma pessoa que soube construir admiração pelo que ele representou, nativa, trabalhando, se dedicando, homem honrado, probo, honesto e que é reconhecido hoje, tendo o nome escolhido pela turma, acho que é uma conquista de uma pessoa que soube durante os anos da ativa e mesmo quando foi à reserva, construir amizades, construir pontes e fazer realmente o que ele foi, um homem honrado, probo, uma pessoa que realmente a gente tem muita saudade. O Ortiz é uma pessoa que mesmo quando deixou e veio servir ali ao Tribunal de Justiça, um conciliador, então, nosso reconhecimento, nossas saudades, eu tenho certeza que muito bem reconhecido hoje por toda essa turma. Eu quero saudar também a todos vocês, os formandos, as formandas, no nome do nosso orador aqui, o João Paulo, que falou por todos vocês, acho que detalhou bem o espírito, a luta, a oportunidade, aquilo que aconteceu durante esses meses de curso aí que levaram vocês ao aperfeiçoamento de oficiais e que credencia a seguir aí adiante e galgar os degraus da carreira militar, que eu tenho certeza que é uma honra a vocês, aos familiares, eu quero saudar a todos, familiares presentes aqui, de todos os formandos e formandas que estão aí. Quero fazer aqui meus sentimentos e pêsames também à família do nosso sargento Ronaldo, que infelizmente nos deixou na manhã de hoje, né, no acidente, dofiando, uma pessoa também que eu tenho certeza deixa saudades e a gente estende isso a todos os familiares por esse momento realmente de tristeza e de pesar e de dor aí de todos eles. Quero cumprimentar em nome da Malu aqui, que representa aqui o nosso deputado Barbosinha, nosso ex-secretário de Justiça e Segurança, a todos os representantes dos nossos deputados, nossa senadora, todos que foram nominados aqui em rápidas palavras, para não ser repetitivo, dizer principalmente das conquistas que nós fizemos e ela não é do governador, ela é do Estado, né, porque se Mato Grosso do Sul hoje não sucumbiu à crise de segurança pública instalada na maioria dos estados brasileiros, isso se deve ao esforço conjunto de todos. Acho que todo mundo percebeu o momento que nós vivenciamos a partir de 2015, tivemos a perspicácia de entender esse momento e fazer o maior investimento na área de segurança pública já feito na história do Mato Grosso do Sul, mesmo enfrentando a maior crise econômica da história do nosso país. Isso só foi possível por quê? Porque teve planejamento, organização, cumplicidade de todos, né, de entender o momento, fortalecer as estruturas, avançar para que a gente pudesse manter os indicadores e ser hoje reconhecidamente um dos melhores estados e que temos um dos menores índices de violência do país. Sabemos que estamos aquém daquilo que a sociedade espera de cada um de nós e aí a busca da eficiência e da melhoria ela deve ser buscada incansavelmente por todos nós, mas em especial por vocês, vocês oficiais que se formam hoje, credenciados aí a galgar os degraus. Eu fiquei muito contente de ver aqui as homenagens às mulheres. Acho que não é nada mais do que vocês são realmente competentes, destemidas, bravas e que galgam posições em todos os segmentos da sociedade, ocupando os espaços aí, né, de uma sociedade até então muito machista e que tinha na maioria dos homens, a gente vê hoje a ascensão das mulheres e que é feita pela competência de vocês. Aqui não tem nada mais do que a competência de vocês mulheres que vem galgando realmente posições importantes, estratégicas. Vejo aqui no Paraná hoje, quem comanda a polícia militar é uma mulher, é uma coronel militar. Então isso mostra o que? A ascensão e a pluralidade que deve ter hoje, entre todos os espaços hoje que são oferidos na vida, todos nós, homens e mulheres, ombriando um ao outro para a gente seguir os bons caminhos. Eu fico muito contente com os indicadores do Mato Grosso do Sul da segurança pública. Sabemos que mesmo nesse grande momento aí da insegurança nacional, nós estamos aí, dito pelo G1, que é um órgão que analisa os 27 estados, entre os estados mais seguros do país. Mesmo sabendo dos problemas vivenciados com a fronteira, o grande trabalho, muito falado pelo DOF aqui hoje, mas as grandes apreensões e realmente quem cuida das fronteiras brasileiras aqui hoje no Mato Grosso do Sul é o DOF, é a nossa polícia rodoviária. E a ausência das forças federais é totalmente nítida da sociedade brasileira e do Mato Grosso do Sul. Eu tenho dito ao nosso secretário de Justiça e Segurança que eu não vou a Brasília mais fazer reunião para discutir a outra reunião. Nós precisamos agora, é ação, né? Nós precisamos ter comprometimento. A intervenção no Rio de Janeiro merece uma percepção da sociedade brasileira que aquilo ali foi a degradação da segurança pública de um estado. O Rio de Janeiro tinha acabado de passar por uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, que teve ali uma maciça postura de investimentos federais para tentar melhorar ali e levou a intervenção pela degradação da segurança pública daquele estado. A gente não deseja isso a estado algum. Agora, eu tenho dito que o país não é só o Rio de Janeiro. Os olhos federais não podem se voltar ao Rio de Janeiro e esquecer que quem fez o dever de casa também merece ter o mesmo tratamento, até para nós melhorarmos a eficiência. Porque nós estamos discutindo recursos do povo brasileiro, né? Não é recursos de um estado só. Então, a minha fala tem sido muito firme, Carlinhos, e você sabe disso, com toda a nossa teia de governadores, para que nós tenhamos o mesmo tratamento. Nós tenhamos os recursos disponíveis para a gente equipar mais, trazer mais as nossas estruturas de vigilância, de segurança, de inteligência, fortalecer o ingresso de novos policiais na tropa, para fortalecer a presença da polícia perante ao cidadão, que muitas vezes se sente inseguro, né? E aí sim nós vamos construir aquilo que nós estamos construindo aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma verdadeira política de segurança pública, não é politicagem. É política que dá capacidade dos cursos de formação. Muitas pessoas dizem, mas é obrigação de um governo fazer e oferir aos policiais a promoção e a progressão funcional. Também entendo que é obrigação. Isso é uma obrigação que só foi cumprida por este governo, não foi cumprida pelos outros. Isso é valorização do policial para que ele possa entender que no Mato Grosso do Sul você entra e você tem a ascensão funcional e o crescimento na carreira pelo seu merecimento, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu desempenho. Acho que isso é louvável, né? E a gente fica muito contente de ter avançado nessas filas e nessas promoções, ter regrado um concurso público por 10 anos, como disse o nosso comandante aqui, o coronel Valdir. Isso faz parte de um planejamento não do governo, é da secretaria, da Sejusto, que identificou que é melhor você, todos os anos, fazer o ingresso de um número de policiais militares, bombeiros, policiais civis, durante anos ininterruptos, do que fazer um grande concurso e lá na frente, quando vai para a reserva aposentadoria, ter um grande vazio na estrutura de segurança pública, como já aconteceu no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um grande êxodo de pessoas, de policiais da área de segurança, com essa pressão da reforma da Previdência, mesmo sendo o direito adquirido, adquirido uma cláusula tétrica, intocável, muitas pessoas não esperaram o momento e resolveram, muitas vezes, antecipar, criando um vazio na estrutura de segurança pública. E que nós estamos buscando essas alternativas para suprir esse vazio e criar realmente as condições de continuar atendendo as demandas da sociedade sul-mato-grossense. Mas eu quero encerrar, primeiro agradecendo aqui a homenagem, agradecendo o reconhecimento de vocês, mas em especial parabenizando a todas as nossas forças de segurança. Eu acho que se nós estamos hoje no patamar que estamos, nós devemos isso a todos vocês, que fazem o dever de casa, que fazem o bom trabalho da polícia, que nos honram realmente como bons policiais, em especial a vocês que enfrentaram aí esse curso de aperfeiçoamento, credenciando vocês a galgar as posições aí, como já foi dita por muitos, eu não tenho dúvida que muitos de vocês chegarão ao topo da carreira, ao comando, tanto dos bombeiros, como na polícia militar, oferindo condições de ser, através da área de segurança pública, secretária de segurança, de justiça, porque isso é o rito normal das coisas. Acho que quanto mais evolui o trabalho, o aperfeiçoamento, a dedicação, as oportunidades vão surgindo para muitos poderem galgar aí as posições e continuar colaborando com a nossa brava segurança pública aqui do Mato Grosso do Sul. Então, parabéns, que Deus abençoe, que vocês tenham sucesso aí. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.